Ai, 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 minha barriga, a feijoada me fez passar mal, poxa vida, só comi uma panelinha, eu não sabia que ia enchar tanta a minha barriguinha, ai, não aguento mais, eu vou no médico, ai, será que vai demorar, nossa moça, foi comida, foi comida, mas eu vou casar, viu seu safado, a minha foi comida, vamos lá, força, força agora, vai, respira, força, força, vai, respira, respira, força, força, querida, vai, força, olha, olha, já estou vendo a cabeça, querida, pervertidos, vai, querida, já está nascendo, vai, isso, isso, querida, oh, querida, isso, é um lindo bebê, quer segurar, e aí, gostaram do vídeo, quem gostou, clica em se inscrever aí em cima, comenta o vídeo, clica em gostei, olha, vai ter novidade no meu canal, se eu fosse você, eu não perdia, semana que vem, hein, falou. Doutor!